Música Carolina Barbinelli e Matheus Barros Música Mar sobre o céu, cidade na luz Mundo o meu, canção que eu compus Mudou tudo, agora é você A minha voz que era da amigão Do universo da multidão Hoje canta só por você Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar Era tudo saudade E eu canto o mundo Faz do seu nome hoje o céu Da cidade, lua e o mar Estrelas no chão A seus pés em verso, dois mãos Tudo que não cansa você Levanta o sol do meu coração Já não vi nenhum, então Sou mais eu do que sou e sei Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar Antes de você chegar Era tudo saudade Eu canto o mundo Lua Faz do seu nome hoje o céu Da cidade Lua, lua, estrelas no chão Passa os pés entre as suas mãos Tudo que não cansa você Levanta o sol do meu coração Já não vivo nenhum, então Sou mais eu do que sou você Lua, lua, estrelas no chão Lua, lua, estrelas no chão Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto